A Letícia Casarré, que é casada com o ator Juliano Casarré, mostrou que levou a sua filha Maria Guilhermina ao hospital para trocar a cânula, que basicamente tem a função de levar o ar até os pulmões no processo de respiração. Ela fez questão de mostrar todos os procedimentos e mostrou que a menina estava bem tranquila e já recebeu alta. É claro que nos comentários dos seguidores sempre deixam bastante mensagens carinhosas para a pequena. Uma escreveu, rogamos ao bom Deus que por Jesus derrame o Espírito Santo sobre a Guilhermina e toda a família. A segunda disse, graças a Deus que deu tudo certo, em nome de Jesus. E a terceira finalizou, esta pequena é uma guerreira. Quem está brincando de fantoche?